Meus macuberias de plantão, tudo bem com vocês? Minha saudação, muito baixei a todos Bom, semana passada eu não coloquei nenhum vídeo Essa semana eu também não ia pôr, ia deixar meio quietinho Mas eu vou pôr este vídeo, para não passar em branco essa semana Primeiro eu quero desejar a todos uma abençoada terça-feira Que os orixás guiem, protejam cada um de vocês Que os Exus e as Pombagira tomem conta do caminho de cada um de vocês Primeiro eu quero dizer que eu continuo atendendo, com horário marcado Não me escrevam fora de hora, tem alguns vídeos antigos que eu sempre falo Gente, não me escreve sábado, não me escreve domingo, por quê? A gente não tem atendimento sábado e domingo Eu até sempre falava o seguinte, me escreveu no domingo e eu estou bloqueando Por quê? Porque fica chato Às vezes a gente está em outro compromisso, alguma coisa Enfim, eu tenho o direito de ter um tempo para a família Eu tenho o direito de ter um tempo para algumas outras atividades E essa semana eu tive que bloquear muita gente que tinha muita mensagem no domingo Tinha muita mensagem de domingo Então, porra, sábado e domingo, gente, por favor, não vamos me mandar mensagem Porque é um desagrado e eu tenho certeza que você não gostaria de ser bloqueado O que eu coloquei nessa mesa aí São objetos que você tem acesso, que você pode comprar Que você pode estar fazendo suas simpatias Por que não? Por que não fazer suas simpatias em casa? Eu sempre falei o seguinte, simpatia não dá certo? Não é que não dá certo Tem que ter tua dose de fé Tua dose de preparação, tem que saber se você tem mão para fazer Mas antes de você procurar eu, o Johnny da Confissões e o Macumbeiro Ou procurar qualquer outra pessoa para fazer um trabalho para você Seja em busca do teu grande amor, seja em busca do que for da tua vida De qualquer linha que seja A gente tem que ter virtudes e sabedorias A gente tem que ter virtudes daquilo que a gente quer A gente tem que ter virtude da forma como a gente quer E a gente tem que ter sabedoria para lidar com a situação Um trabalho de linha amorosa, ele não vai te dar resultado da noite para o dia Às vezes as pessoas me procuram assim e dizem Ah, mas eu quero um prazo Isso não existe O que existe é uma dedicação do pai de santo, da mãe de santo E mexer em trabalhar com transparência Com transparência Por que eu gravo todos os meus trabalhos, eu filmo e eu arquivo Eu tenho um notebook onde eu tenho todos os meus trabalhos guardados Às vezes chega o final da semana Sexta-feira eu terminei os trabalhos da semana Terminei os atendimentos, eu vou lá e salvo todos Coloco lá o nome da pessoa, que horário que eu atendi Como que eu atendi, o que foi falado Até porque eu tenho câmera em tudo aqui no terreiro justamente para isso A transparência Eu envio para os meus clientes foto ou vídeo do trabalho Mas isso não quer dizer que eu vou explicar como ele é feito Tipo, teve uma mulher essa semana que falou Ah, Johnny, você fez um trabalho para mim Queria que você me explicasse Não, eu não vou Para isso a gente fez uma consulta Para isso a gente conversou Mas é importante Quando você for fazer um trabalho de linha amorosa De abertura de caminho Qualquer trabalho que seja na tua vida Você ter persistência para ele te dar resultado Às vezes aquela entidade não vai te dar um resultado Mas pode ser que tenha uma outra lá Num canto esquecida Um canto que eu digo assim Tem tantas entidades que não são cultuadas Tanto que às vezes estão desocupadas Para uma oferenda e qualquer A gente consegue um resultado Às vezes as pessoas pensam Ah, eu vou fazer a Maria Padilha Eu vou fazer a Maria Navalha Eu vou fazer o Seu Sep Lintra Às vezes, pô, essas entidades são tão ocupadas Às vezes com N situações resolvendo Por que não tentar às vezes com uma desconhecida Por que não tentar às vezes com uma menos conhecida Mas o importante é você ter persistência Para você chegar à tua aliança Para você chegar até o casamento Para você chegar até o teu ápice maior Que é o teu maior objetivo A tua vitória Se você às vezes não tem condição De estar gastando comigo Com qualquer outra pessoa Gente, compra uma linda maçã Compra rosas Compra mel Compra um pó de união Batiza um bonequinho de voodoo E faz você mesmo Faça Importante É você ter a tua fé A tua perseverança E persistir Uma coisa eu falo assim Não fique mudando de galho em galho Não adianta mudar de galho em galho Às vezes é melhor você Ter um trabalho com alguém E com alguém até o fim E ter o resultado Porque você muda com um Muda com outro Não vai ter um resultado Pior ainda Quando você paga um trabalho Para alguém E a pessoa não faz Né Isso é pior Isso é pior ainda Então gente Vão lidando Vão trabalhando Vão Vão tendo Né Sabedoria Vão pesquisando Pela internet Vão lendo livros Tem muito material bom Hoje por aí Que pode estar Te ajudando Né Verdade É Axé O Axé No idioma Yorubá Ele quer dizer Força E essa força É o que vai te dar A tua vitória Não quer dizer Que eu tenho mais Axé Do que você Mais Axé Do que o pai de santo Ninguém tem mais Axé Do que o outro Porque o Axé É a força A gente só vai perder Se a gente chegar Ao esgotamento E fica tão triste Você chegar no final E dizer Putz Fiz tudo isso Em vão E não valeu Para nada Né Tenha sabedoria Tenha virtudes E tenha É Vontade E fôlego Para você Ir até o fim Que isso vai ser Muito importante Na vida de vocês Para tudo Não só para o trabalho espiritual Para tudo na tua vida Tá bem Desejo a vocês Uma abençoada Semana Né Semana que vem Estamos chegando aí Já no mês de junho Metade do ano Tanta coisa maravilhosa Tanta coisa acontecendo Eu acho que essa parte Do coronavírus aí Ajudou muito Muita coisa Sabe Eu tenho pessoas aí Me dando Bons testemunhos É Pelas situações Pelos momentos E Eu acho que a gente Tá começando Entrar Na metade Do fim Dessa fase ruim Desse portal Que eu já avisei Que a gente Ia passar Né E Não deixe tua vida Terminar em vão Tenha um significado Busque Relute Sabe E Não abra mão Dos seus sonhos Não abra mão Dos seus desejos Não abra mão Daquilo que você quer Na tua vida Quer ser feliz no amor Beleza Vamos levantar a cabeça Vamos bater um trabalho E vamos ser Feliz no amor Tá bem É Abençoada a semana Pra todo mundo aí Tá Eu não tenho mais Horário de consulta Pra esse mês Então O pessoal Tá agendando aí Pra mês que vem Escreve pra cá Os meninos Durante a semana Durante a semana Os meninos Respondem Agendam E aí Cara a cara Eu e você Pra uma videochamada Eu vou ter o maior prazer Em te atender E a gente tirar As suas dúvidas Tá bem Que os orixás Te cubram E te protejam Axé